Essa iniciativa da Persel Brahma é extremamente importante porque dá um panorama da nossa regionalidade, das nossas características. Não é um estudo tradicional, é um estudo que leva em consideração dados dos quais nós não temos acesso com muita facilidade. E essa parceria junto com o Diretório Estadual também foi muito importante porque ela contribuiu desde a coleta dos dados, do qual nós tivemos oportunidade de participar enquanto pesquisadora também, e na articulação para a realização do evento com todas as pessoas da academia e da militância envolvida nesse processo. A CIDADE NO BRASIL